Como ser avaliador de mídia e ganhar entre R$ 700 e R$ 800 por mês usando apenas uma hora por dia? É isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, falar um pouco dessa oportunidade através de uma plataforma que passou por uma atualização e está de cara nova. Vem comigo! E aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Sempre quando você está navegando pelas redes sociais, aparecem anúncios. Mas nem sempre aqueles conteúdos são adequados para o público. Então, para evitar que as pessoas tenham uma má experiência, as plataformas contratam freelancers para ser avaliadores de mídia. Trabalhar dessa forma é uma boa opção para fazer renda extra porque você pode fazer seus próprios horários, pode trabalhar em casa e ainda ganha em dólar. E por falar em ganhar em dólar, fixado aí no primeiro comentário, eu vou deixar o link direto para o meu WhatsApp. Nesse WhatsApp, você vai solicitar um material gratuito, que é um minicurso completo, objetivo, onde eu explico como um completo iniciante pode ganhar, no mínimo, R$ 2.000 por mês trabalhando aí na internet sem aparecer. Então, depois, é só clicar em solicitar esse material. Se você gostar desse vídeo, colabora aqui deixando o like. Se ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque toda semana eu estou trazendo dicas para te ajudar a ganhar dinheiro na internet. Eu já trabalhei como avaliadora de mídia por mais de um ano para uma empresa do exterior. Ganhava minha remuneração em dólar e foi algo que me ajudou bastante. Além desse projeto diretamente para avaliar anúncios, eu também já trabalhei em outros projetos aí para empresas do exterior de forma freelancer. Então, eu já quero deixar aqui o aviso para vocês. Encare como dinheiro extra. Não pense que você vai fazer isso como seu trabalho integral, tá? É muito bom quando você consegue um projeto que vai pagar aí, de repente, R$ 5 por hora, porque quando você faz pelo menos uma hora por dia, no final do mês, dá um rendimento aí entre R$ 700 ou até um pouco mais de R$ 800. E você está trabalhando dentro da sua casa, usando também a internet. Outra coisa que você precisa prestar atenção. Esse tipo de trabalho é ofertado apenas por empresas do exterior. Então, se alguém chegar para você, te oferecendo aí um curso para ensinar você a ser avaliador de mídia, ou um caminho mais fácil para você conseguir essas vagas, pode apostar que isso é golpe, pessoal. É golpe, tá? Porque as empresas sérias são de fora do Brasil e o caminho é o mesmo. Você precisa fazer o seu cadastro e precisa também fazer a aplicação nesses projetos. Agora, se você quiser levar golpe e acreditar em qualquer pessoa, aí já vai ser uma escolha sua. Então, agora eu quero falar com vocês sobre essa plataforma que é a Krogan. Talvez seja uma novidade para algumas pessoas e para outras nem tanto, porque a Krogan agora faz parte aqui da Apen. Então, antes, quando a gente precisava fazer a aplicação em um projeto, a gente usava aqui o portal da Apen pelo Apen Connect. É o Apen Connect, tá bom? Mas agora, tudo vai ocorrer aqui através da Krogan, tá bom? E essa plataforma daqui, pessoal, a Apen, talvez se você acompanha aqui o canal há muito mais tempo, sabe que eu já falei várias vezes sobre a Apen. Inclusive, foi justamente a empresa do exterior que eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos, tá? Então, essa aqui é a página inicial da Apen, que inclusive já passou também por atualização. Aqui embaixo, você pode conferir alguns dos clientes que ela atende. Então, estamos falando de uma empresa séria e não é uma empresa perfeita, tá? Vamos separar aqui as coisas. Então, eu já tive problemas em alguns projetos, alguma comunicação de um projeto ou outro que não foi muito boa, mas é uma empresa, sim, séria. Até porque já está há mais de 25 anos no mercado e ela trabalha diretamente para desenvolver aqui sistemas de inteligência artificial. E por isso, precisa de freelancers aí para fazer esse trabalho, tá bom? Então, beleza. Você chegando aqui nessa página da Apen, se você for fazer a sua busca aí no Google, é só clicar onde tem Junte-se à Nossa Multidão. Daí, a gente vai chegar aqui nessa página, onde tem Seja Pago para Moldar o Futuro da IA. Ganhe remotamente completando tarefas online, que ajudam a melhorar a inteligência artificial. Trabalhe no horário preferido e ganhe experiência prática e real no treinamento de IA. Então, aqui vai ter mais algumas informações, Junte-se à Nossa Multidão. Já são aqui mais de um milhão de membros de forma remota, né? Tem uma grande busca. Então, saiba que quando você faz a aplicação em algum projeto, você vai passar por uma avaliação. E não adianta perguntar, Bianca, quanto tempo é que eu vou ser chamado? Depende muito aqui da demanda do projeto, tá, pessoal? Então, aqui a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Explore diferentes tipos de tarefas, desde trabalho de campo até trabalho de escritório. E aqui ele vai mostrar alguns tipos de tarefas que você vai encontrar na plataforma, como, por exemplo, esse aqui, melhore a tecnologia VR. VR, seria para a pessoa gravar fazendo alguns gestos e treinar aqui o sistema de inteligência artificial. Melhore a segurança rodoviária em Sydney. Avalie clipes de áudio e de texto na fala, né? Ou seja, muitos desses projetos que você vai encontrar, como trabalha direto com inteligência artificial, a gente vai fazer rotulagem. Então, você vai rotular um áudio, você vai rotular uma imagem, vai desenhar a caixa delimitadora, você vai avaliar os anúncios, porque cada rede social tem uma diretriz. Mas, infelizmente, as pessoas, quando fazem os anúncios, tentam burlar, tentam vender produtos que são proibidos. E é justamente nessa parte que os avaliadores de mídia vão conferir, tá bom? Porque o computador tem algumas coisas que ele deixa passar. Ele não entende muito bem o duplo sentido que um anúncio pode ter. E daí, o avaliador de mídia, né? Que é um freelancer contratado, vai bater o olho ali naquela imagem e vai ver que aquilo não está de acordo com as regras aí das redes sociais. Aí, você pode perguntar, Bianca, mas esses anúncios são de onde? São anúncios aí do Google, né? Páginas do Google que você precisa comparar o mecanismo de busca, a palavra-chave que foi digitado e o que a plataforma retornou. Então, esse aí é um tipo de projeto que, inclusive, costuma pagar até um valor melhor, tá? Mas, na maioria das vezes, sendo avaliador de mídia, você vai avaliar os anúncios da empresa Meta, que é através do Facebook e também do Instagram. Então, quando você vai ser um avaliador de mídia, você não vai chegar lá para o Instagram e vai procurar um local para fazer essa aplicação ou direto lá no Facebook. Porque a Meta entra em contato com uma plataforma como a Krogan ou então com a Telos ou até mesmo com a Elocalize, que são as três plataformas que fazem esse tipo de recrutamento e daí, através dessas plataformas, é que faz aqui o recrutamento e desenvolve esses projetos. Então, focando mais aqui na Krogan, tem um lado positivo nessa atualização, porém, tem alguns pontos negativos também. Por exemplo, quem já está trabalhando na Apen, no momento está um pouco perdido, sem saber como é que vai ficar agora, o que é que está acontecendo. E o que eu já posso adiantar é que, infelizmente, a plataforma está passando por alguns bugs, passando também por algumas estabilidades. Eu, por exemplo, consegui acessar a minha conta normal em um dia e no outro dia não estava conseguindo porque mostrava que o e-mail não estava no banco de cadastro deles, tá? Então, sim, pessoal, ainda está passando por estabilidades. Se aconteceu algum erro, não é que a sua conta foi banida ou excluída, é porque ainda está acontecendo se alguns erros depois dessa atualização aqui para a Krogan, tá? E eu acredito que nos próximos dias ou semanas isso deve ser resolvido. E quando você chega aqui na página inicial, vamos supor, você não tem conta nenhuma, eu quero criar uma conta do zero agora. Aí você vai clicar onde tem, ó, entrar, por exemplo, tá? Clicar aqui em entrar. O natural era a gente clicar aqui onde tem, ó, comece aqui. tá perguntando, ainda não tem conta, aí você vem e começa aqui. E daí vem para essa outra página onde a gente vai olhar quais são os projetos disponíveis e também pela localização. Se a gente vem aqui em localização, infelizmente, no momento, não tem nenhum aberto aqui para o Brasil. Dessa forma, você que ainda não tem conta na Krogan não vai conseguir se aplicar em nenhum projeto, só quando aparecer algum que seja disponível para o Brasil. isso é algo que lá na outra plataforma anterior que era Aping Connect a gente conseguia fazer. Independentemente de ter projeto ou não, a gente conseguia criar a nossa conta e esperar aí algum convite do sistema, fazer a aplicação dos projetos e esperava. Uma coisa que eu percebi é que essa parte daqui lembra bastante a Telos, porque na Telos você também faz aqui a filtragem pelo país e daí vai aparecer quais são as opções disponíveis. E para você que já tinha conta na Aping, basta fazer login na sua conta, caso não consiga usando a sua senha, aí você vai redefinir a senha e vai conseguir entrar aqui no portal. Então, esse daqui é o novo portal que você terá acesso. Aqui embaixo veja que tem alguns projetos disponíveis. Se eu clicar aqui onde tem ver tudo, vamos lá, tem esse projeto aqui do Odin que está pagando 4 dólares e 12. Esse projeto daqui pessoal é o primeiro que você deve fazer a aplicação, porque de fato ele é o mais simples, ele é o que leva apenas uma hora por dia e aqui você vai avaliar os anúncios lá do Facebook, tá? Então, se a gente fizer 4 dólares e 12 vezes 30, vai dar na faixa aí de 123 dólares. Na cotação do dólar de hoje, está dando aí na faixa de 679 reais. Ah, Bianca, mas você não falou entre 700 e 800 reais? Sim, porque algumas vezes a plataforma pede para você também fazer horas extras, tá? Então, quando isso acontece, você acaba ganhando um pouquinho mais e antes ele pagava aí 5 dólares, foi justamente nesse tempo que eu trabalhei. Sempre quando tiver assim pessoal, unidade, é porque são microtarefas. Agora, quando tem aqui por hora, é porque é um projeto e o projeto geralmente você permanece de 6 meses até 1 ano. Tem pessoas que ficam mais de 1 ano? Tem, porém, sempre conte aí entre 6 meses e 1 ano a permanência aqui em um projeto. Aí tem esses outros projetos, ó, tem um aqui pagando 36 dólares e 15 localização de fornecedores e tem outro pagando aqui 18 dólares por hora também, tá? Enfim, no momento é o que está aparecendo disponível aqui no meu portal. E qual o lado positivo dessa atualização é que agora você também pode receber pagamentos via PayPal. Então, basta clicar onde tem pagamentos, você vai clicar aqui pra continuar e depois onde tem métodos de retirada e aqui vai aparecer Payoneer, Paypal e Airtime. Payoneer não é novidade pra ninguém até porque a Aipem sempre pagou através dessa forma. A novidade aqui é o Paypal e Airtime e claro, eu sempre prefiro receber meus pagamentos via PayPal. A Payoneer, pessoal, ela tem uma taxa mais baixa, porém, você só consegue enviar pro seu banco, né, fazer o saque quando junta pelo menos 50 dólares. Então, a partir de 50 dólares é que você saca. Já o Paypal não. O Paypal o valor que chega lá, você preenche com a sua conta bancária, apesar dessa taxa ser mais alta, então esse valor já é enviado pro teu banco. Não tem essa questão de ser 50 dólares, 5 dólares, 1 dólar e daí por diante. Então, eu sempre prefiro receber aqui através do Paypal. Bianca, essa plataforma não paga via Pix? É o que muita gente fica perguntando quando eu falo sobre um site e a partir de agora eu sempre vou bater nessa tecla. Você está trabalhando para uma plataforma do exterior. O Pix é um formato de pagamento, né, um sistema bancário aqui do Brasil. Então, se a plataforma fosse aqui do Brasil, faria sentido receber via Pix, mas como é do exterior, você vai ter que se adaptar a esses formatos de pagamento que na maioria das vezes é Payoneer, Paypal, Criptomoeda, Gift Card e daí por diante, tá? Mas principalmente esses dois daqui que as plataformas disponibilizam. Agora, se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários. Lembrando que eu vou deixar o meu contato pessoal aí do WhatsApp para você receber o minicurso grátis e aproveita também para conferir esse vídeo aqui no card final que é onde eu falo sobre a Telos, uma outra plataforma que também contrata aqui para ser avaliador de mídia. Espero vocês na próxima dica.